Senhor, vira o Teu encontro Vou deixar e adentrar a Tua casa Senta-me contigo e partilhada nesta beleza Te olhar, Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar, Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar, Te olhar, Te olhar, Te olhar, Te olhar Te olhar, Te olhar, Te olhar, Te olhar, Te olhar